Eu vou arrumar o meu cabelo, foi? Tá bom sim? Caxote de feira Hey gente, tudo bem? Hoje é o nosso terceiro vídeo com ideias e DIYs com caixote de feira Vocês amam esse tipo de vídeo, tanto é que a gente já tá no terceiro, né? Então quando vocês gostam, deixe um muito like A gente sempre trabalha aqui num próximo vídeo com o mesmo tema E ideias diferentes, não é mesmo? Então aqui no vídeo de hoje eu trouxe várias ideias e projetos pra você fazer Utilizando os caixotes de feira, que você pode pegar na feira mesmo Ou comprar em lojinhas, ou comprar pelo Mercado Livre, enfim O que você preferir, você vai ver várias ideias pra se inspirar e fazer aí do outro lado Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, de cada ideia Então vamos lá! A primeira ideia que eu separei é muito linda e muito simples de fazer A pessoa empilhou cinco caixotes de feira, um de cada lado E no meio colocou esse painel de Eucatex perfurado Que você encontra em madeireiras, em lojas de materiais de construção Essas lojas tipo Leroy Merlin sempre tem pra vender E você consegue comprar esses painéis de Eucatex perfurado do tamanho que você preferir E o legal aqui, gente, é que é tipo um cantinho de estudo Tem essa mesa com esses cavaletes que eu acho super lindo E o legal desse painel é que você consegue colocar vários ganchinhos pra pendurar as coisas Você pode colocar, fazer prateleirinhas e colocar várias coisas aqui Que fica muito legal Eu adorei tipo essa cor do caixote, adorei as cores das madeirinhas ali do cavalete Ficou um cantinho muito charmoso Essa segunda ideia maravilhosa vai ter que cobrir a tela inteira Porque ela é muito grande, gente, olha só São vários nichos em volta de uma cama E eu achei a coisa mais linda Isso não é um caixote de feira normal, né, de feira Como a gente encontra na feira São caixotes comprados, né, feito com madeirinha tudo certinho Mas olha só que coisa incrível Você encontra esses tipos de caixote no Mercado Livre Ou em lojas de MDF que vende também E, gente, é muito lindo Não é tão caro pra você fazer uma decoração dessa E fica muito incrível Dá pra você encher os caixotes com coisinhas que fica lindo demais Olha essa ideia aqui, utilizando os caixotes como luminária Eu adorei, esse é um caixote bem rustico, um caixote de feira mesmo E aqui a pessoa pintou só a parte de dentro E deixou a parte de fora ali, como vocês estão vendo, da cor da madeira mesmo E colocou essas luzes que são maiores Cara, ficou muito incrível Eu tô, tipo, muito apaixonado por essa ideia São várias luminárias Isso aqui é tipo uma sorveteria, não sei, um lugar mais alto Só que ficou lindo demais Olha que ideia fofa pra você fazer num cantinho da sua casa São três caixotes A pessoa colocou um deitado, um em pé E um maiorzinho ali no cantinho E depois colocou plantinhas, colocou livros Colocou uma luminária do lado Fica muito bonitinho aí pra você decorar um cantinho da sala Ou fora da sua casa também Adorei Essa é uma ideia que eu achei muito legal Eu já mostrei várias ideias de colocar o caixote do lado da cama Só que aqui o que a pessoa fez? Colocou um caixote virado pra baixo Colocou outro em cima Só que o que ela fez ali? Ela tirou as duas madeirinhas da frente Como vocês estão vendo E ficou tipo um lugar pra pôr livro E fez aí um balcãozinho ali em cima Eu amei essa ideia, super criativa Utilizando apenas dois caixotes Olha só, uma ideia super rústica pra colocar do lado da cama Com verniz Gente, eu nunca comprei verniz Será que é caro? Eu nunca parei pra pesquisar também Só que eu acho lindo coisas com verniz Então aqui a pessoa passou um verniz Que deu esse tom mais escuro, mais bonito Me contem aqui se vocês já compraram verniz Se é caro Porque eu quero fazer algumas coisas com verniz Que eu sempre vejo e acho bonito Mas nunca parei pra ver o preço Espero que seja barato Outra ideia linda pra você decorar o caixote Você pode fazer as estrelinhas com canetinha permanente Pode recortar no contact Pode fazer com aquelas bolinhas que são de convite de festa Sabe? Fazer no lugar da estrelinha Bolinha, pode fazer decoração Enfim, o que você preferir pra decorar o caixote Olha só que legal que fica Uma ideia incrível pra quarto de criança Gente, olha só Os mesmos caixotes Não é caixote de feira normal São caixotes comprados, como eu falei Mas olha só A pessoa colocou quatro Depois colocou três, dois e um E fez tipo uma escadinha Colocou aquelas letras decorativas que acende Colocou o ursinho, o livro, o brinquedo Fica muito lindo pra decorar o quarto aí do seu filho Olha só Mais uma ideia pra quarto de criança Dessa vez bem coloridos os caixotes Eu achei linda essa ideia de pintar um de cada cor Eu achei linda essa ideia assim De pintar um de cada cor Pra colocar livro, ursinho, carrinho, enfim Dá pra usar a criatividade aí Fazer milhares de coisas Essa ideia aqui não é com caixote Mas eu achei legal mostrar Porque o que a gente pode fazer Pode empilhar os caixotes E fazer o teto em cima Pra ficar como se fosse uma casinha Vai ficar lindo demais Super criativo também E você pode usar também pra pôr decorações Como tá aqui Então a ideia, né? Essa ideia E qual que é a ideia dessa ideia, Eduardo? É fazer uma cobertura Com dois pedaços de madeira Em cima do caixote Olha que criativa essa ideia aqui Pra você fazer na sala ou no quarto Que coisa mais linda São cinco caixotes Tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui Ficou aquele nichinho ali no meio também Que você pode usar pra colocar alguma coisa E em cima a pessoa colocou mais um deitado Ficou super criativo Naquele espacinho ali que ficou Dá pra pôr uma luminária também Que ficaria muito legal Eu adorei demais a ideia Outra ideia legal é você comprar essas rodinhas Que vende em materiais de construção E a parafusar embaixo do caixote Então ele não fica direto no chão E você consegue mover É uma ideia super legal também Olha aqui uma ideia pro quarto Parecido com o de criança Só que dessa vez de uma cor só, né? Pra um quarto mais adulto Quem gosta de uma coisa assim Mais black Mais tumblr Então a pessoa empilhou vários caixotes aqui Pra colocar livro e decoração Também fica lindo aí Pra pôr no seu quarto Olha essa ideia aqui Não é com caixote de feira Mas a gente pode fazer com caixote de feira Aqui são três caixas E a pessoa parafusou em pedaços de madeira Aqui do lado Aqui não é uma madeira É tipo uma quina Mas você pode parafusar na madeira Colocar quatro madeiras do lado E parafusar sim Você pode usar tanto na cozinha Pra colocar fruta, verdura Ou aqui como tem bebidas Livros e taças em cima Uma ideia muito legal Essa ideia pra colocar na cozinha Eu achei muito legal Que é como eu tinha acabado de falar, né? Você podia usar na cozinha Ou pra colocar livro e vinho e tudo mais E tudo bom Só que aqui o que é legal você fazer Meio inclinadinho Como tá nessa imagem aqui Aqui tá com caixinha de madeira normal Mas dá super pra você fazer com caixote de feira Faz uma base normal Que pare em pé E depois duas madeiras aqui em pé Com os caixotinhos inclinados Parafusa Então aí pega um final de semana Que você esteja tranquilo Pra fazer o projeto com calma Pra não ficar ninguém te enchendo o saco Se alguém te encher o saco Você dá uma caixotada na cabeça Entendeu? Faz tudo com calma que dá certo Gente, olha que coisa mais linda essa ideia Seis caixotes, né? Três de cada lado E olha essas decorações Coisas simples Mas que ficam lindas E você pode pintar Da cor que você preferir Mas eu adorei esses tons aqui Uma ideia super legal Pra fazer com caixote É colocar portinhos também Você pode pegar Portinho de um armário velho Talvez que você vai jogar fora Ou você pode ir na serralherí Pede pra cortar um pedaço de madeira Um pedaço pra você fazer a porta Do tamanho que for O quadradinho do seu caixote Aí é só você parafusar Como que é o nome? Dobradiça, né? Acho que agora eu lembrei Dobradiça É aquele negócio Pra abrir e fechar a porta Você encontra também No material de construção E é bem baratinho, gente Parafuso também Dez centavos Essa ideia eu achei muito legal Porque a pessoa cortou O caixote assim De ladinho Vocês estão vendo aqui E deu um toque bem especial Na decoração da sala Eu amei muito Olha que legal essa ideia Que a pessoa colocou Os caixotes empilhados E fez gavetas também Com caixote de feira E colocou tipo lápis de cor São materiais escolares Aqui, livros e cadernos Eu achei super criativa Essa ideia E bem bonita Nunca pode faltar ideia Para o banheiro, né gente? Olha só Que coisa mais linda Eu já ensinei A fazer caixote de feira Aqui no canal E do modo que eu ensinei Que é esse vídeo Que vocês estão vendo aí Você consegue fazer De vários tamanhos Seguindo esse passo Então você pode fazer Um caixote de 10 centímetros por 5 Ou pode fazer um caixote de 1 metro Então é só você assistir esse vídeo Que o link vai estar aqui na descrição É o segundo vídeo Com ideias de caixote de feira Onde eu ensino a fazer Um super simples Utilizando ripinha de madeira E dois pedaços de madeira normal Mas se você quiser fazer Apenas com ripinha também Dá super certo Pode fazer com parafuso Com cola de madeira Que vai ficar bem firme também Então seguindo essa ideia De você fazer o caixote Do tamanho que você preferir Você pode medir aí O tamanho da parede do seu banheiro E fazer os caixotinhos com a ripa Do tamanho aí Que for o seu banheiro Olha essa ideia aqui Que legal A pessoa fez tipo Uma estrutura de madeira Depois colocou aqueles Negocinhos de gaveta Não sei o nome disso É... Que abre e fecha gaveta Não sei Alguém sabe o nome disso? Me ajudem gente E a pessoa parafusou esse negócio Que eu não sei o nome né Parafusou na madeira E no caixote de feira E ficou várias gavetas ali Eu achei super legal Para guardar material Ou na cozinha também Para guardar verduras Essas coisas Fica lindo demais Agora eu vou mostrar Para vocês Algumas ideias Que vocês podem fazer Utilizando apenas Um caixote de feira Dá para utilizar No jardim No quarto Na sala Na cozinha No banheiro E fica lindo demais Galera então Este aqui foi o vídeo de hoje Não esquece de deixar o like Que é muito importante Me segue lá no Instagram Que é Eduardo Wizard Para a gente ficar mais pertinho Lá é mais fácil Da gente se comunicar Que no YouTube Às vezes sem muito comentário Eu acabo me perdendo Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau